Galera, tudo bem? Me chamo Walter das Virgens, eu sou o compositor e acabei de compor e ganhar a música Farmácia do Amor. É uma música muito bacana, tem uma história linda por trás dela e estou aqui fazendo um apelo aí para os meus amigos artistas aí que estão estourados em todo o país, vários artistas que estão estourados aí fazendo muito sucesso, para colocar minha música no repertório, coloque minha música no repertório aí, dá moral aqui para o parceiro aqui de Salvador, eu sei que vocês têm muitos sucessos na mão, mas coloque minha música no repertório aí, Farmácia do Amor, uma música muito boa, garanto que vai fazer muito sucesso na voz de vocês, tá? Grande abraço, viu? Aqui do seu amigo Walter das Virgens, lembra de mim, Farmácia do Amor, uma música boa, viu? Será que você sonhou comigo essa noite? Estou te esperando pra dividir a mesma caneca de chupe Eu sofro calado para a noite acordar Bela adormecida, aonde você está? Eu já acordei com o pensamento distante Perdido no mundo, sem saber o que fazer Eu vou entrar na farmácia do amor Quem sabe eu encontro O remédio pra essa dor Eu não vou chorar Vou ficar aqui no bar Esperar você chegar Nem a conta eu vou pagar Eu não vou chorar Vou ficar aqui no bar Se esperar você chegar Nem a conta eu vou pagar Será que você sonhou comigo essa noite? Estou te esperando pra dividir a mesma caneca de chupe Eu sofro calado para a noite acordar Bela adormecida, aonde você está? Eu já acordei com o pensamento distante Perdido no mundo, sem saber o que fazer Eu vou entrar na farmácia do amor Quem sabe eu encontro O remédio pra essa dor Eu não vou chorar Vou ficar aqui no bar Vou esperar você chegar Nem a conta eu vou pagar Eu não vou chorar Vou ficar aqui no bar Vou esperar você chegar Nem a conta eu vou pagar Eu não vou chorar Vou ficar aqui no bar Vou esperar você chegar Nem a conta eu vou pagar Eu não vou chorar Vou ficar aqui no bar Vou esperar você chegar Nem a conta eu vou pagar Eu não vou pagar Eu não vou pagar